Grrrrú Conquistar minha cidadania Com a força e a fé das marias Com sua força e energia Energia Grrrrú Se segura, meu filho, porque saco vazio não fica em pé Vamos lá Brasil, dessa vez esse jogo é pra valer Jogaduras meninas Grrrrú Chucruti, 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 gru Chucruti, chucruti, gru Grrrrú Chucruti, 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 gru Chucruti, chucruti, gru Dessa vez esse meu jogo é pra valer Vou batalhar, vou estudar E vou vencer É gol de foca, é cheque mate É lasque, né? Grrrrú Chucruti, 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 gru Chucruti, chucruti, gru Grrrrú Chucruti, 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 gru Chucruti, chucruti, gru Conquistar minha cidadania Com a força e a fé das marias Com sua raça e energia Energia Grrrrú Chucruti, 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 gru Chucruti, chucruti, gru Chucruti, 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 gru Chucruti, chucruti, gru